Dois homens foram presos em flagrante em uma operação realizada pela Polícia Federal. Eles estavam com drogas e também documentos falsos. Patrícia Piazza mostra pra você. A operação foi realizada na manhã desta terça-feira em Goiânia e no entorno do Distrito Federal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, a polícia prendeu em flagrante dois homens. Eles tinham consigo maconha e cocaína, provavelmente para a mercancia. Embora transportadores, eles também são usuários e embora usuários também vendem. Então, a droga servia como amostra e também para consumo próprio. O delegado falou que a droga vinha possivelmente do Mato Grosso do Sul. Da região de Pontaporã, mas os indícios ainda não são tão robustos para eu poder afirmar categoricamente isso. Não é tanto que a investigação policial, ela prosseguirá, mas o que é certo até o momento, que essa droga, ela tinha como destino a cidade de Goiânia e o Distrito Federal. As investigações começaram em fevereiro deste ano, depois que 300 quilos de maconha foram apreendidos em uma casa, no setor Dom Rafael, aqui na capital. Na ocasião, ninguém foi detido, mas o grupo passou a ser monitorado. Chegando, então, a deflagração da operação nesta terça-feira. As prisões ocorreram aqui em Goiânia e também no recanto das Emas, em torno do Distrito Federal. Os dois presos já tinham passagens pelo crime de tráfico de drogas. As investigações continuam a fim de identificar outros integrantes da organização criminosa. Os dois presos já tinham passagens pelo crime de tráfico de drogas.